Eu peço licença aqui do local, tá? E eu espero estar entrando em comunicação com vós nesse momento, após acender essas velas aqui, tá? E eu espero estar entrando aqui. E eu espero estar entrando aqui. Meu nome é Ulisses Deadline. Eu peço nesse momento, o que é que esteja aqui, que guie, ou mostre, ou apareça nesse momento. Entre em comunicação comigo nesse momento. E eu espero estar entrando aqui. E aí? E aí? E aí? E aí? Amém. 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 Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, estou em frente ao local, correto? Tem um bom tempo que eu não venho aqui, tá? E eu espero estar conseguindo algo para vocês nessa madrugada. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Mano a câmera aqui na mão, ok? Cara do céu, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. Dá uma olhada nisso. Cara, impressionante, pessoal. Cara, impressionante o que fez aqui. Cara, você é louco. Cara, olha isso, pessoal. Eu tive um sentimento bem forte, tá? Mas foi impressionante. Foi impressionante. Você é louco. Olha isso, pessoal. Cara, é impressionante. Você está olhando tudo aqui, pessoal. Porque por causa de bichos de cobra, animais peçonhentos, tá? Eu tenho que estar olhando aqui, certo? Você é louco. Vou estar fazendo o seguinte, pessoal. Aproveitar esse momento aqui, ok? Vou estar ligando aqui. Opa, escuta, 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 escuta. Cara, de repente começou a ter um vento, pessoal. Olha isso. Olha isso, só para vocês verem. Olha isso. Cara, não estava ventando. É impressionante. É impressionante. O aparelho está ligado aqui, tá? Deixa eu posicionar melhor aqui a lanterna de peito. Toda vez que eu tenho que segurar o aparelho aqui, a lanterna de peito. Vou mostrar para vocês aqui, ok? O aparelho. Deixa eu ver aqui. Certo? Ok? Está ligado. Tá ligado. O aparelho. Opa, 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 cara, dá uma olhada nisso, cara, olha isso, olha isso, olha isso, cara, dá uma olhada nisso, pessoal, cara, e dá uma olhada no aparelho, olha isso, pessoal, cara, é impressionante. Cara, é impressionante, pessoal Cara, dá uma olhada nisso Olha isso Cara, é impressionante a manifestação aqui Na nossa frente, cê louco E olha isso, olha o aparelho Olha o aparelho Existe algo aqui Que queira se comunicar comigo mentalmente nesse momento? Eu tô dando a volta aqui na casa O aparelho deu uma sossegada agora, pessoal Cara, ali perto daquele poço ali Cê é louco Cara, faz muito tempo que eu não venho aqui Existindo as garrafas ali, ó Tá? Cara, um monte de bicho aqui em mim, pessoal Cês não tem noção Deixa eu arrumar melhor aqui a lanterna de peito Ok Cê? Cê? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ai, cara, os bichos estão vindo em mim, pessoal. Cara, tem uns bichos vindo em mim, cara. Caiu a lanterna aqui. Cara, e dá uma olhada nisso, pessoal. Dá uma olhada nisso. Cara, impressionante. Impressionante, pessoal. Impressionante isso. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Olha isso. Eu vou estar mostrando aqui esse outro quarto aqui, ok? Cara do céu. Você é louco. Minha nossa. Cara, a lanterna de peito já tá queimando aqui na minha mão, tá? Tô tentando segurar o máximo aqui. Cara, que cheiro horrível. Que cheiro horrível. Cara, e dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Dá uma olhada nisso, ó. Desde a outra vez, tá? Quando vocês puderam constar aí o vídeo aí. Se não me engano foi a última vez. Cara, quando esses chinelos, eles se moveram. Estilo andando. Cara, foi impressionante. Eu vou estar fazendo o seguinte, pessoal. Cara, meu estômago tá doendo e o cheiro aqui mudou totalmente. Tá nesse momento. É impressionante. Eu vou estar fazendo o seguinte. Vou posicionar a câmera aqui, tá? Eu vou estar acendendo essas velas, certo? Eu acredito que eu vou ter que desligar aqui agora a lanterna de peito, ok? Porque senão a hora que eu me inclinar ali, ela acaba caindo. Eu preciso empurrar ela, certo? Eu preciso empurrar ela pra dentro aqui do... A casa tá pegando fogo, é horrível. Vou deixar aqui a câmera posicionada. Que eu acredito que esteja pegando tudo aqui, certo? Ok? Ó. Tá? O melhor. Aqui. Certo? É isso. É isso. Eu peço licença aqui do local. Tá? Eu espero estar entrando em comunicação com vós nesse momento. Após acender essas velas aqui. Tá? O fio acaba enroscando aqui, pessoal. O fio acaba enroscando aqui. Tá? O fio vai te chamar, ó. Eu, eu, eu... Eu... Eu tenho cuidado vocal, ó. Meu nome é Ulysses Deadline, eu peço nesse momento, o que é que esteja aqui, que guie, ou mostre, ou apareça nesse momento, entre em comunicação comigo nesse momento. Cara, impressionante, se manifeste aqui nesse momento. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É impressionante, se manifeste aqui nesse momento. Cara, começaram a ouvir bichos aqui, pessoal. Tá, tem uma bilha aqui, ok. Isso já foi um contato aqui, tá? Opa, olha aí, começou a sentar os bichos aqui, certo? Estou posicionando a câmera aqui na mão. Opa, 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 opa. Cara, tem uma bilha me atacando aqui, pessoal. Você é louco A antena de peito está queimando muito Ok Não sei que voz está me ouvindo Opa, 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 opa Cara, que cheiro horrível, pessoal Opa, opa, opa Opa, 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 cara do céu O que é isso, pessoal? Cara, impressionante Impressionante Impressionante, cara Cara, você é louco Opa, 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 opa Opa, opa Cara, e olha isso, olha isso, olha isso Olha isso mexendo Olha isso mexendo Dá uma olhada nisso Opa, opa, opa Cara do céu Dá uma olhada nisso, pessoal Cara, é impressionante É impressionante Opa Cara, é impressionante, pessoal É impressionante É impressionante Cara, e olha isso Opa, 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 opa Opa, opa Ah, ah, ah. Eu peço que vós se manifeste nesse momento aqui, perante a mim. Nesse momento. Opa, cara do céu! Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara do céu, cê é louco. Dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso, cara. Dá uma olhada nisso aqui. Cara do céu. Ser louco, impressionante. Opa, 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 opa. Cara, ser louco. Cara, ser louco, pessoal. Cara, é impressionante. É impressionante. É impressionante. Opa, 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 opa. Cara do céu, ser louco. É isso aí, pessoal. Tá feito. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Oh, 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 oh Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Em contato brutal, vozes e suspiros, os negros a passar Cortando olhares, movem-se e arrastam-se neste lugar A triste decadência, memórias, doenças em todo lugar Agora trago a vocês a decadência deste lugar Memórias sobrenatural Memórias sobrenatural